Desta vez o quadro Me Adota está um pouquinho diferente. A nossa equipe foi visitar o Cepreade e conhecer os mais de 50 pets que estão para adoção. Vamos ver? Oi pessoal, hoje o Ver Mais está aqui no bairro Itopava Central, no Cepreade, que é o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos. E quem está aqui comigo é o Azeitona, cumprimenta a galera. E aí galera! E também a Raquel, que é veterinária responsável aqui do Cepreade. A gente veio conhecer melhor essa estrutura. Eu quero te perguntar, bem-vindo a Ver Mais primeiro, Raquel. O que esses animais que moram aqui têm em comum? Bom, esses animais que vieram para cá, eles vieram ou doentes, ou com traumas físicos, traumas psicológicos. E eu acho que o que mais tem em comum deles é que, apesar de todos esses problemas que eles passaram, hoje eles são animais que são muito graços, são animais sociáveis e que estão esperando um lar, uma família. Atualmente, 54 animais recebem abrigo no centro. São 5 gatos e 49 cães de vários tamanhos e raças. Todos são saudáveis, claro, alguns têm algum problema de saúde, mas estão em tratamento. E todos têm essa carinha aqui do Azeitona, tipo, me leva para casa. Eu acho que esse é o maior desejo deles, né? Sim. A gente tem alguns pacientes aqui crônicos, né? Ou que vão precisar receber medicação e tratamento o restante da vida. Nós temos a grande maioria aqui dos animais que estão saudáveis, aptos para adoção, já são castrados, vacinados e infugados. A rotina deles é toda programada. A ração, por exemplo, é distribuída duas vezes ao dia. Todos os animais, duas ou três vezes por dia, também são soltos nos parques de recriação, né? Isso é muito importante porque eles vivem em baias, né? Nessas baias não vai ter enriquecimento ambiental, né? Nesses parques aí eles podem brincar, né? A gente pode também interagir com eles, eles podem acabar cheirando outros cães, né? Tendo mais contato, assim, com o verde também, né? Vamos lá conhecer os animaizinhos que estão para adoção aqui no CPRAD e ajude você a diminuir esse número, afinal, tudo que eles querem é ter um lar para chamar de seu, né? Estamos na sala dos veterinários, onde o pessoal se reúne para discutir a respeito dos bichinhos, tratamento e tudo mais. Mas aqui mora também a Bonnie e ela tem um arranhador próprio, é tudo isso aqui, ó. E aqui, gente, esse horário, ela está aguardando petisco, que é um... Um patezinho para ela. Tá, Bonnie, é com você, tá bom? Vou te dar, deu de espera, né? Fica à vontade, tá? Isso. Todos os cãezinhos aqui tem cama, roupa lavada e comida. Eles são distribuídos, né, Raquel? Em baias, são 20 lugares. Como é que vocês fazem essa distribuição? Quem mora com quem, nesse caso? A gente faz... a gente vê pela afinidade, né? A gente faz adaptação, é feito com bastante cuidado, né? Para ver quais cães, eles socializam contra os animais, né? E olha só o que nós encontramos. Um quadro com a listagem do morador de cada baia. Tem nome de comida, tem nome de gente famosa, tem nome de gente mais velha. Qual é a inspiração? Ah, isso depende de cada animal, né? Mas a gente gosta muito de usar inspirações de séries, filmes, nome de comida também, bebida, que é bem comum, né? Às vezes é um nome que remete ao local onde o animal veio, né? Alguma rua. E é isso, né? Aliás, deixa eu falar para o pessoal de casa, que tem um repórter da NDTV que se chama Moisés. Então, fica aqui a homenagem, porque o Moisés está aqui no Sepreade. Moisés, você pode adotar outro Moisés para morar na sua casa também, viu? Achamos o Moisés do Sepreade. Qual é a história dele, Raquel? É um Moisés que foi encontrado na rua com alguns problemas de pele, né? Ele é bem dozinho, ele também é cego, mas ele se locomove super bem. E ele é um amor, assim, ele é muito calminho também, ele gosta de passear um pouquinho, de ficar dormindo na almofada dele. Ele é preguiçoso. É, bastante. E esse é o momento preferido dos cães, o Tyler e também o Grandão acabaram de ser soltos, como vocês já viram. Eles são um pouquinho... Agitados? Agitados. Mas eles têm um bom coração e adorariam ter uma casa também, né? Qual é a mensagem, Raquel, que você deixa? Vem cá, vem cá, coisa linda. Qual a mensagem que você deixa para quem gostaria de ter um animalzinho de estimação? Por que adotar e talvez não comprar, né? Eu acho que a adoção é muito importante porque a gente tem muitos animais de rua que estão precisando de um lar, né? Que são cães maravilhosos, vão dar todo o amor que um animal comprado também daria, né? E muitas vezes, quando a gente compra, a gente está financiando um comércio que nem sempre é muito legal, tem todos os cuidados, né? Muitas vezes é só pensado no financeiro e o bem-estar dos animais fica em segundo plano. Fica aí a dica, né? Para você adotar um cãozinho, mesmo adulto, com certeza, eles vão se adaptar muito bem à sua casa. Vem até o CEPREA de conhecer a estrutura. E também, né, existe aquele amor à primeira vista. Vem aqui, olha para aquele cachorro, tipo, esse cachorrinho tem minha personalidade. Tem isso, né? Isso é verdade, tá? Porque muitas vezes a pessoa acaba olhando apenas pelo critério de beleza, pela foto, mas não é um animal mais adequado para ela, né? Muitas vezes é aquele animal que ela não espera, que vai ter aquela conexão e que vai se adaptar também ao estilo de vida da pessoa, né? Tá certo, gente. Adote um cãozinho e seja muito mais feliz. E aí E aí E aí E aí